Bem-vindos, jogadores de house flipper, a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou estar aqui, ó, reformando já um cômodo da casa da Nana Nerva, não é mesmo, pessoal? Hoje eu vou fazer esse aqui, esse... esse escritório Esse aqui é um pequeno escritório E hoje eu vou estar reformando ele Eu tô com 418 mil e vamos... vamos ver com quanto dinheiro eu vou ficar Depois que eu terminar isso, então bora lá Já vou pegar aqui, ó, um negócio aqui, ó Vamos começar a vender esses móveis E eu vou aqui, ó, pessoal, é... Não, deixa quieto, vai, vai, vamos terminar aqui, ó Pegar aqui, vender os tapetes Vender todos os móveis Se bem que a casa dela era bem, bem bonita até, né? Olha isso, essas estantes aqui Eu poderia deixar, tipo, uns livros, assim, ó Uma enciclopédia desses livros aqui, ó Deixar uns livros desses aqui, ó Uns livros velhos aqui, ó Deixar uns livros... Eu vou deixar alguns livros velhos, pessoal Pra fazer uma decoração melhor aqui no escritório Então, deixa eu pegar aqui eles, ó É livro velho Mas é bonito, ó, pra decoração Então, vou pegar alguns deles aqui Pronto, pronto, agora bora vender Bora vender o resto dessas coisas, né? Que é lixo É lixo, é lixo, eu não vou usar Então, bora vender aqui, ó Tem que vender tudo Adios, estantes Tem que vender Fazer o quê, né, pessoal? Vender o cavalete Isso aqui é um cavalete, tá, pessoal? Eu acho que é cavalete que chama isso Eu acho que é Eu acho que já foi tudo vendido Agora é só limpar E eu tô com 420 mil Então, bora lá Peraí que falta uma... Uma lixeirinha aqui ainda também Ó, eu tenho... Tem sete sujeiras aqui Então vai ser rapidão pra limpar Porque... Como tá melhorado no máximo A habilidade de limpar as coisas É bem mais rápida agora Então... É melhor bastante Então bora pegar aqui, ó Só essa lâmpada aqui Que tá meio errada, né? Beleza Limpar a janela Limpar a janela Acho que eu não precisava Limpar a janela É só trocar de uma vez E pronto Não sei Vou vender isso aqui também Corredor Limpar sujeira Não quero limpar sujeira Vou fazer hoje um escritório Já vou trocar aqui a porta Ó Vamos esperar carregar A porta aqui Eu queria uma porta bem... Uma porta vitrine Uma porta vitrine Pode ser barato? Pode ser barato Não, peraí Vai, vamos pegar essa aqui mesmo Uma porta dessa aqui Que é bem legal Eu quero uma porta escura Uma porta escura assim, ó Aê, ó Já deu um ar de diferente Aqui no cômodo Ok Eu peguei duas tintas aqui, ó Uma a lentelho Pra quem não sabe Eu sempre uso lentelho no teto Então bora colocar aqui, ó Tinta lentelho no teto Esse aqui vai ser o... O escritório da casa É, pessoal Já era um escritório Pelo jeito Quando o antigo dono Nessa casa tinha feito um escritório E eu estou reformando Esse escritório Fazendo um escritório bem melhor Aqui, ó Vamos pegar aqui também A nossa... Nossa tinta cinza Pra mim pintar as paredes Tudo Eu poderia fazer uma parede De destaque, pessoal Mas sabe Não sei se eu... Se eu vou fazer mesmo Porque uma parede de destaque Ia ficar legal tudo Mas... Sempre que eu faço Alguma casa Tem uma parede de destaque E eu poderia pintar tudo De cinza mesmo Que eu acho que fica Meio diferente, sabe É uma... Uma... Novidade pra mim Então... Bora aqui, ó Eu tava pensando em fazer Um novo estilo de vídeo, pessoal Eu vou trazer... Essa casa vai começar Com um estilo de vídeo Que eu quero mostrar pra vocês Então... Eu vou estar mostrando pra vocês Mais aí na frente do canal Um novo estilo de vídeo Que eu vou começar a fazer De house flipper, beleza? Então acompanha aí o canal Que vai tá bem... Bem legal, beleza? Ó, bora eu pegar aqui, ó Puxão Puxão Eu tava querendo um assim, ó Desconstrutivo Puxão, ó Desconstrutivo escuro Fica bonito Ó Não, não, não Não gostei, não E um nozes Talvez um nozes Fica legal Ah, o nozes Gostei do nozes Vai ficar diferente a casa, né? Vai ficar bem diferente a casa Parece telha Eu acabei deixando mesmo O piso tetris Que eu tinha gostado Pra quem não acompanha o canal Puxão Pra quem acompanha o canal Sabe que eu gosto muito desse Do piso tetris Então eu acabei deixando ele mesmo Que eu achei bem melhor E bem mais bonito, sabe? Que é A melhor decisão Então eu gosto De usar bastante ele Porque Porque eu É Porque eu gosto Então bora aqui Colocar a ilumidade Depois que eu colocar As instalações Eu vou colocar Começar a decoração Eu não coloquei Muita iluminação ainda Pessoal Porque falta tomada Então eu vou Primeiro colocar os móveis Pra depois decidir Onde vai ficar as tomadas Do nosso escritório Então Pra mesa sim Eu já vou colocar Essa aqui, ó Eu gosto bastante Dessa também E a outra Eu também gosto bastante Só que A outra combina mais Aqui, ó Essa aqui combina Eu acho que combina Ela Combina bem melhor Vou colocar assim, ó Assim do lado Pegar a nossa Cadeira de escritório Poderia usar a gamer Uma cadeira gamer Mas O quarto aqui Deixa eu ver como fica Com uma cadeira gamer Não sei se vai ficar legal Ó Não vai combinar Então eu vou usar aqui, ó Nossa Nossa cadeirinha Antiga, assim A de escritório Pegar aqui O nosso A nossa lixeirinha Também Colocar uma lixeirinha Aqui no cantinho Aqui, ó Em cima da mesa Não Talvez aqui embaixo Aqui, ó Pronto Pegar o nosso Isso aqui ia ser Bem legal, né Aqui, ó Colocar uma estantezinha Dessa aqui, ó Ai, que indecisão Aqui, ó Colocar uma estantezinha Dessa aqui Assim Deixa eu ver Como tá ficando já É É É Talvez Ó, pessoal Decidi trocar de mesa E vendi Mas eu acho que eu vou comprar Aquela lá de novo Se caber, né Eu queria essa aqui, ó Muita bagunça Mas não tenho grana Aqui, ó E essa aqui, ó Isso aqui é bem bonito Gosto bastante Dessa Muita bagunça Só que eu não tenho ela liberada Tem que ter flip coins Então A gente vai ter que aguardar Vamos ter que aguardar Criar flip coins Mas isso é rapidão Vamos pegar já o nosso Nosso Macbook Tem que ser um computador caro Pra ficar bonito Nosso escritório, né O escritório é dessa casa aqui O escritório é da pessoa Que for comprar a casa Que é o Macbook Pegar uma impressora aqui também Colocar aqui no canto Impressora Pra turma quando for comprar Um ar-condicionado Daria certo aqui, ó Aqui em cima da janela Não, peraí Aqui em cima da parede aqui Do lado desse duto aqui, ó Daria certo um ar-condicionado Eu acho que daria Peraí Deixa Pronto Eu acho que o ar-condicionado Pode ficar aqui mesmo Que dá uma respiração melhor Pra área Ou eu pego o ventilador Não sei Poderia ser Vou pegar aqui E já colocar uma cortina Queria uma cortina Cinza Que é essa aqui, ó Colocar ela Beleza Tamanho da janela Pronto E aqui do lado Eu poderia fazer Tipo umas paredes de quadro Cadê meus quadros? Eu sei Eu sei que eu tenho Bastante quadro aqui, ó Tem que esperar o House Flipper Colaborar Aqui, ó Colocar uma parede de quadros Aqui Eu pego esse quadro Do dente de leão E coloco ele Aqui no canto Aqui, ó Aqui Eu poderia pegar Também esse aqui De Veneza Aqui, ó Não, peraí Poderia pegar outro Quadro de barco Aqui, ó Colocar aqui em cima Assim Ó, pessoal O motivo dessa obra aqui, ó É que eu não quero Que fica Muito certinho Sabe? Muito direitinho Então por isso que eu tô Colocando essas coisas Meio bagunçadas Assim, ó Então aí eu pego Outra e coloco aqui, ó Fez uma parede assim, ó No computador Eu gostei bastante Dessa parede Deu uma diferenciada Legal aqui no nosso No nosso escritório Vamos pegar aqui Plantas também Que plantas é um negócio Que não pode faltar Eu não tenho Nenhuma planta de chão Se eu tivesse Uma planta de chão Eu ia colocar essa aqui Mas eu não tenho Não dá pra transformar Dinheiro Ah! Dá pra transformar Não Não tem flipcoins Pensaram que era flipcoins Dinheiro em flipcoins Mas não tem Isso é triste demais, pessoal Não tem flipcoins É muito triste Bora pegar aqui a mesa Também, ó Pegar aqui a mesa Eu queria uma Né? Diferenciada Mas beleza Aqui, ó Bora fazer o mesmo estilo Que a gente fez Pegar ela Colocar aqui Elevar esse negócio aqui Mais pro canto Assim, ó Pegar isso Também Não é essa cor Mas é aqui Vai Tá ficando assim Com flipcoins Então bora Ver como vai ficar Demorou um pouquinho Mas eu consegui terminar Eu gastei 31 mil Aqui no escritório E vamos ver como ele ficou Esse aqui é o novo escritório Da casa da dona Nerva, pessoal Olha A estante tá vazia ainda Eu tenho que ver o que eu coloco Fiz essa parede de quadros Aqui na frente da mesa Aqui do computador Ficou faltando algumas coisas Aqui em cima da mesa Fiz essa estante aqui, ó Se vocês quiserem Alguma dessas ideias Pra decorar Vocês podem usar Algumas dessas ideias Desse escritório Pra colocar nos seus escritórios Peguei esse espelho aqui, ó Como eu falei A sua volta não aparece Aqui, ó Também Eu usei os livros antigos Deu aquele destaque Assim, de antiguidade Com o moderno Ficou bem legal A casa Eu coloquei esse negocinho Aqui também Coloquei umas garrafas De vinho Então, pessoal Esse aqui é o nosso escritório Coloquei até o ventilador Então, pessoal Muito obrigado mesmo Que assistiu o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa ideia Dessa decoração E desse vídeo, beleza? Muito obrigado mesmo Nada mais Falou e Fui 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 Que morto Que morto